A única criação que se encontra perfeitamente estabelecida é Avona, o universo central, que foi feito diretamente pelo pensamento do Pai Universal e pelo Verbo do Filho Eterno. Avona é um universo existencial perfeito e completo, que fica em torno da morada das Deidades Eternas, o centro de todas as coisas. As criações dos sete superuniversos são finitas, evolucionárias e coerentemente progressivas. Os sistemas físicos do tempo e do espaço são todos de origem evolucionária. Eles não estão estabilizados nem mesmo fisicamente, não antes de entrarem em circuitos estabelecidos nos seus superuniversos. E um universo local também só se estabelece em luz e vida depois que as suas possibilidades físicas de expansão e desenvolvimento se hajam esgotado. e quando o status espiritual de todos os seus mundos habitados haja sido, para sempre, estabelecido e estabilizado. Exceto no universo central, a perfeição é alcançada progressivamente. Na criação central, temos um modelo de perfeição. Todos os outros reinos, todavia, devem alcançar a perfeição pelos métodos estabelecidos, em particular, para o avanço dos mundos ou universos. E uma variedade quase infinita caracteriza os planos dos filhos criadores para organizar, fazer evoluir, disciplinar e estabelecer os seus respectivos universos locais. A exceção da presença da deidade do pai, cada universo local é, em um certo sentido, uma duplicação da organização administrativa da criação central ou modelo. Embora o pai universal esteja pessoalmente presente no seu universo de residência, ele não reside nas mentes dos seres que se originam naquele universo dele, do modo como literalmente ele reside nas almas dos mortais do tempo e do espaço. Parece haver uma compreensão infinitamente sábia no ajuste e na regulamentação dos assuntos espirituais na imensa criação. No universo central, o pai está pessoalmente presente, como tal, mas está ausente nas mentes dos filhos daquela criação perfeita. Nos universos do espaço, a pessoa do pai está ausente, sendo representada pelos seus filhos soberanos. Todavia, ele está intimamente presente nas mentes dos seus filhos mortais, sendo representado espiritualmente pela presença pré-pessoal dos monitores misteriosos, os quais residem nas mentes das criaturas de vontade. Nas sedes centrais do universo local, residem todas as personalidades criadoras e criativas que representam a autoridade administrativa independente e autônoma, excetuando-se a presença pessoal do pai universal. No universo local, pode-se encontrar algo de cada uma e alguém de quase todas as classes de seres inteligentes que existem no universo central, excetuando-se o pai universal. Ainda que o pai universal não esteja pessoalmente presente em um universo local, ele está representado pessoalmente pelo seu filho criador, que é, por algum tempo, o vice-regente de Deus e, em seguida, o governante soberano e supremo por direito próprio.